Vem ver o gajuzinho, te dou muito carinho, me dá seu coração, me dá seu coração. Vem ver o moranguinho, te pego de jantinho, te encho de lesão, te encho de lesão. Me deixa maluca, te dar o teu gatilho pra me matar de amor, me matar de amor. Me pega no cara, me olha no sol, me veja quebrou, me veja quebrou. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva.